Vocês mataram Deus e tomaram seu lugar É foda eu falar, já começam a me julgar Bando de olho gordo que não conseguem ver Cegos só querem o poder, querendo enriquecer E foda-se se o coração apodrecer Polícia foge o irmão, o irmão que mata o pai O pai estrupa a filha e a mãe mata a família O inferno é aqui e o demônio não sou eu Pode apontar pra mim, nessa você se fudeu Anjos e demônios São só ações O inferno é aqui O mundo acabou Jesus não vai voltar E foi na bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres Gostaria que alguém trabalhe pra mim, psíquicamente, aonde foi proibido De modo que há mais mulheres Vocês mataram Deus e tomaram seu lugar É foda eu falar, já começam a me julgar Bando de olho gordo que não conseguem ver Cegos só querem o poder, querendo enriquecer Foda-se se o coração apodrecer Polícia foge o irmão, o irmão que mata o pai O pai estrupa a filha e a mãe mata a família O inferno é aqui e o demônio não sou eu Pode apontar pra mim, nessa você se fudeu Deus me levou a fazer isso, não teve pra onde correr O marido também conversou com o pastor Aceitou Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Anjos e demônios são só ações O inferno é aqui, Jesus não vai voltar Jesus não vai voltar Jesus não vai voltar Querida-se a Deus, mandou tomar uma mulher e adulterar O senhor tá falando adulterar ou é a palavra adultera? Receba essa mulher que foi adultera Não Não é assim? Não, aqui tá dizendo aqui que vai outra vez Ama uma mulher amada de seu amigo e adultera Posso dar uma com moral? A vontade Qualquer? É três Tá aqui, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo Sim Sim, e adultera, não é adultera, tem um acento aqui pra você ver Anda Inclusive foi bom eu só mexer nisso aqui, porque uma coisa chama a outra Jesus não vai voltar Original Click Records